E aí, a Howdjew DR-160 reajustou o preço e por causa disso está um grande rebuliço no mundo motociclístico. Se você quer saber sobre esse reajuste de preço astronômico, assiste esse vídeo até o final. Então é isso aí galera, não se fala em outra coisa nos últimos dias, sexta-feira passada, quinta-feira passada até hoje, não me lembro exatamente, antes do feriado, porque a Howdjew reajustou o preço da DR-160. A gente tinha falado anteriormente e eu não vou voltar nesses assuntos, quem quiser, tiver interesse, assiste o vídeo que está no card, quem não quiser, não assiste, só escuta o assunto de hoje. Mas o fato é que, quer você queira ou eu queira ou não, a DR-160 da Howdjew é uma porta de entrada de uma nova categoria, uma nova marca de motos dentro da categoria das motos de baixas cilindradas que são dominadas hoje pela Yamaha e Honda. nós já discutimos isso aqui antes e a grande realidade é que Yamaha e Honda mandam no mercado nacional e não te entregam porcaria nenhuma, essa é a realidade. Vendem motos de péssima qualidade, não que isso reflita lá fora, porque lá fora o pessoal tem acesso a motocicletas de boa qualidade. para nós que somos os primos pobres, feios e de terceiro mundo, a gente lidar com motos de péssima qualidade da Honda e da Yamaha o tempo todo. Tendo em base, vamos falar em Pop 100, que não pode nem chamar aquele treco de moto, toda a linha de Honda bis, essa história toda, que são motos que não te entregam segurança nenhuma, ah, mas são motos econômicos, tá, tudo bem, não tô falando de economia, estou falando de custo-benefício, que é pagar o valor agregado numa moto e não ter segurança nenhuma, as motos não têm segurança, as motos não têm freios bons, muitas delas não têm disco de freio sequer, então são motos aí que se você tiver uma situação de risco, é melhor você rezar muito para parar, muitas vezes você não para, você passa direto e passa direto até para o outro lado da vida, essa é a grande realidade. Mas o fato é que, criou-se um reboliço muito grande nos últimos dias, de que a Hauju acabou de lançar a moto DR-160, que é uma moto que supostamente, e obviamente muitos não acreditam nisso, vem para bater de frente, para incomodar a Honda e a Yamaha com toda a linha da CG, principalmente a CG-160 e a Yamaha Phaser 150 e outras motos aí de baixos cilindrados da Yamaha. Então existiu aí um aumento de preço nessa DR-160 e eu vim para o noticiário para acompanhar, vamos ver quanto que aumentou, abri o site aqui e estou lendo a reportagem, então recém lançada, Hauju 160, CBS, que é o freio dela, Combined Brake System, que é um sistema de freio combinado, que as outras não tem de antemão, ela chega aí, encosta nos R$13.000,00. Na verdade não é R$13.000,00, é R$12.900,00 certinho. Qual que seria o preço inicial? Ela foi lançada com um preço de R$12.295,00, sem frete, você entra no site, compra, paga o frete e vai para a sua casa. Então de novo, R$12.295,00. Com o novo reajuste, ela passa para R$2.900,00, o que dá um aumento de exatamente R$605,92,00, o que significa 4,92% de aumento. A grande questão que eu acho, pessoal, e aí fica um vídeo assim para a gente bater bola e vocês comentem aí o que vocês acham em relação a isso, tá? A grande questão nem é o reajuste, né? Um reajuste de 4,95, eu vou colocar 5% de 600 pila, tá? Não é o que vai fazer o cara não comprar essa moto, não é verdade? Mesmo porque, quando comparado, e aí eu não vou entrar em detalhe dos itens dos acessórios, porque eu já lancei um vídeo, tá? Vou deixar até do lado de cá, vou deixar no card aqui do lado de cá, tá? Que tem esse comparativo dessa moto com a moto da asa de frango, que é a CG, que é uma moto que não te entrega porcaria nenhuma, mas tem uma rede de concessionária muito grande. E talvez esse seja o fato pelo qual a Honda domina o mercado brasileiro. Por quê? Qualquer birossa que você entrar, você tem um concessionária Honda, qualquer birossa que você entrar, você tem um produtor de peça paralelo da Honda. Que é o que faz a Honda ter vezes no mercado, né? Porque se você pegar uma CG dessa, zero quilômetro, 2020, tá? E daqui a pouco, no meio do ano, 2021, de duas cabeças, e colocar a peça original dela, você não consegue consertar a moto. Então existe uma assistência técnica especializada, existe uma assistência técnica gigante que é não especializada, mas, obviamente, isso é fruto desses mais de 50 anos de hegemonia no mercado brasileiro. Então vamos dizer a verdade. Esse aumento de 600 pila na Hauju 160, ele não representa muita coisa. Por quê? Porque a moto, ela entrega tão mais do que a porcaria da CG, do que a porcaria da Phaser 150, tá? Que não faz diferença. Essa grande realidade não faz diferença. E talvez a pessoa compre a Honda porque tem uma assistência técnica especializada e não especializada espalhada no Brasil inteiro. Se você for lá no local mais remoto de qualquer estado. Qualquer estado tem as cidades mais remotas, que são longe das capitais. Você vai ter um mecânico que trabalha na sua Honda. Você vai ter peça paralela que atende a sua Honda. E isso faz com que a Honda venda a moto pra você do preço que ela quiser. Do preço que ela quiser e com a qualidade que ela quer. Porque ela vende um preço que parece barato. Então você pega o preço da CG aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Uma CG, ela sai a partir de R$ 11.312. Pra R$ 12.900, não dá tanta diferença assim. Ela sai a R$ 11.312. Só que ela te entrega muito pouco ou quase nada. Né? E aí de novo, não estou falando de motorização apenas, tá? Estou falando de tecnologia embarcada. Ela te entrega muito pouco ou quase nada. Essa é a grande realidade. E por que eu estou falando isso, pessoal? Não é que eu estou fazendo propaganda pra Raul Ju. Como eu disse a vocês. O meu canal não tem patrocínio. Eu não recebo nenhum centavo pra fazer esses vídeos. Tá? De montadora de moto nenhum. Porque daqui a pouco alguém vai falar assim. Ah, ele está recebendo dinheiro da Raul Ju. Não quem é recebendo? Não estou recebendo nada. Tá? E se eu estivesse recebendo, eu faria comparativo da mesma forma. Não tem problema nenhum. Mas a grande realidade é que há uma diferença de preço muito pequena pela quantidade de tecnologia embarcada que uma moto entrega e que a outra não entrega. E nós ficamos presos nos braços dessas montadoras, Honda e Yamaha. Dessas fábricas, né? Fabricantes de motocicletas que não nos entregam nada. Mas que, por que estão há muitos anos, tem uma logística de atendimento que é o diferencial. Que é o único diferencial. Inclusive eu tenho inscritos aqui no canal. O Bruno, a gente conversa muito sobre isso. Ele deixa muitos comentários aí. E eu concordo com ele. O que faz a Honda, eu vou falar mais da Honda agora, tá? Dominar esse país é a logística que ela tem. Né? Ela tem concessionários espalhados em quase todos os municípios brasileiros. Ou tem autorizados, ou tem não autorizados com um grande comércio de peças, né? Só que, em algum momento, isso vai ter que mudar. Em algum momento, nós temos que começar a dar credibilidades, tá? Para uma abertura de mercado. Porque, o que acontece, gente? Tivemos experiências muito ruins. É verdade. Com o Suzuki, com o Sandown, que era uma marca brasileira que acabou fechando. Com ele e outras marcas, inclusive chinesas aí. Que trazem motos de baixo cilindrado e não prestam um serviço por um tempo considerável. Essas motos saem de linha e a gente acaba ficando sem peça, né? Essa é a grande realidade. Só que ele não tem outro caminho. Nós precisamos abrir o mercado brasileiro. Nós precisamos receber motocicletas, né? E um inscrito meu comentou outro dia. Faz uma comparação com as bairros da Argentina. Quantas marcas de motocicletas, Quantas motocicletas custam de baixo cilindrado? Nós temos no mercado argentino. Eu ainda não fiz esse levantamento, mas eu vou fazer com certeza absoluta. Então, tem uma infinidade de marcas. Porque o mercado é aberto. Porque a população é receptiva. E aí você tem preço. Você tem concorrência. Talvez você não tenha um atendimento de qualidade para todas elas. Mas isso abre um leque para bater nessas grandes. Para fazer com que as grandes realmente sejam grandes. Mas colocando qualidade nos produtos que vendem. Porque qualquer uma que chega sem o mesmo aparato ramificado de concessionárias e tenta entrar no mercado brasileiro com motos com muito mais tecnologia embarcada, com muito mais motorização, elas acabam sofrendo uma resistência muito grande desse mercado emaranhado de Honda e Yamaha, que dominam esse aporte de concessionárias e acabam dificultando muito a vida dessas marcas novas. Obviamente, tem N fatores por detrás. Não é só isso. Eu trago só a ponta do iceberg. Mas o fato é que essa, para finalizar, se não fica muito grande o vídeo, esse aumento de preço, ao meu ver, da Hauju DR-160 de R$ 12.200 para R$ 12.900 não é um aumento considerável que faça com que a moto vai perder mercado. Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não esquece de dar o like, beleza? Se você chegou agora pelo algoritmo do YouTube, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e vamos passar esse vídeo para frente nas suas redes sociais. WhatsApp, Instagram, Facebook, beleza? Se você ainda não segue o Instagram do canal Moto de Ar, vou deixar o link aqui. Tem aqui também aparecendo na tela. Dá uma olhadinha lá. Tem fotos das viagens, geralmente algumas coisas que não aparecem aqui diretamente no YouTube. Eu coloco lá videozinhos rápidos, informações. Se inscreve lá. Beleza? Tenhamos todos uma excelente semana, excelente viagem. E daqui a pouco eu volto. Valeu! Tchau, tchau.